Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Vanderlei Araújo, vereador do Partido Progressista, o PP, eleito nas últimas eleições de 2016 com 2.518 votos. Ele foi o sétimo vereador mais votado do pleito e o primeiro da bancada do seu partido. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Matheus. Muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite e ter vindo ao estúdio da TV Câmara apresentar um pouco mais do seu mandato, desse seu um ano e meio, mais ou menos, de mandato. É um prazer, Matheus, estar aqui presente mais uma vez conversando com vocês. E passando aquelas informações que o nosso público merece realmente saber, porque, afinal de contas, nós somos vereadores eleitos pelo povo. E a gente passa, então, a ter essa integralidade de responsabilidade representando a comunidade santamariense. e é um prazer estar aqui à disposição de vocês. Prazer é nosso. Muito obrigado mais uma vez. Vereador, o senhor é vereador pelo primeiro mandato. Foi eleito como vereador a primeira vez em 2016. Está no seu primeiro mandato, exercendo o primeiro mandato. Mas, anteriormente, o senhor teve uma experiência aqui na Câmara de Vereadores como coordenador de bancada, anteriormente a isso, como estagiário aqui na Câmara. E o senhor foi, por oito anos, coordenador do posto de saúde. Queria saber do senhor, como vereador de primeiro mandato, o que essas ações, essas atividades desempenhadas anteriormente, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, estão contribuindo, estão lhe dando experiência para o senhor tocar o seu mandato agora como vereador. Então, na época de estagiário da parte sonora ali do plenário, a gente conheceu o funcionamento da casa naquela época, porque eu participava integralmente de todas as sessões, 100% delas, e todos os eventos, tanto políticos como não políticos, sessões solenes, sessões especiais, reuniões. Naquela época eu tinha que participar, porque todo aquele evento que dependia do som tinha que estar presente. E ali a gente conheceu muitos vereadores do passado, mas não tinha essa pretensão, não tinha ideia do que poderia acontecer no futuro comigo. Nem imaginava em ser, pensava em ser vereador. Não, não, nenhum momento, nenhum momento. Naquela época eu apenas cumpria a minha função ali, né? Mas, como estava presente em todos esses eventos, sessões e demais situações ali, a gente, é claro que aprendeu, vivia aquilo ali. Então, a gente teve um certo conhecimento. Após isso, eu recebi o convite do Partido Progressivo. Para ser coordenador de bancada. Para ser coordenador de bancada. Um, dois anos depois de ter participado como estagiário, eu passei a ser coordenador da bancada do PP na época. Não era PP na época, era PPR. O Partido teve várias mudanças de nome ao longo dos últimos anos. Foi uma época PPB também? Foi PPB, é. Inicialmente, isso aí. Quando eu participei como coordenador da bancada, era PPB. Era um partido, na época, parece que como era bancada, se não me engano, eram seis vereadores. E existia essa função. Cada bancada tinha um secretário. Tinha uma sala específica para isso, onde tratava, onde reunia a bancada, onde discutia projetos, tudo relacionado ao mandato dos parlamentares e do seu partido, a gente tratava. Aí sim eu tive uma noção, um conhecimento mais aprofundado da parte política. Embora eu me mantivesse na minha posição e muitas coisas que eram, vamos dizer assim, projetos que tinham que ser uma discussão mais aprofundada, eu não participava. Eu era o que reunia, o que transmitia aos nossos vereadores. Mas, embora assim mesmo, eu aprendi. Ali foi um momento que eu aprendi um pouco mais sobre a parte política, com o funcionamento. Sim. E depois como coordenador, oito anos como coordenador, depois de saúde, aí essa experiência foi bem maior. Aí no executivo, né? A diferença, a diferença entre o legislativo e o executivo, e é o que a gente procura sempre passar para a população, é uma diferença muito grande. Ela não parece. Mas eu sinto isso hoje, né? Que com todas as condições que a gente trabalhou, com dificuldade, com carências de pessoal, com carências de material, na unidade de saúde, a gente tinha ainda um pouco mais de poder de execução. Aqui no legislativo, é tudo através de requerimento. A sua mínima, a mínima coisa que você quer, você tem que fazer o requerimento e encaminhar. E a partir daí, esperar. Essa é a diferença. Lá no executivo, na unidade de saúde, eu pegava o meu carro, eu ia até a secretaria de saúde, eu falava com os chefes de setores responsáveis, diretamente, verbalmente, muitas vezes, não tinha, assim, tanta necessidade dessa parte burocrática. Claro. E essa parte burocrática, ela é importante, mas ela é, no meu ponto de vista, ela é um entrave. Vereador, pegando esse gancho, né? O senhor, com a experiência que teve, né? Há oito anos como coordenador do posto de saúde, o senhor, agora, tem essa função como parlamentar de propor legislações, sugestões de legislações para o poder executivo e também de fiscalizar o poder executivo. O senhor é de um dos partidos da base aliada do governo, né? O seu partido, o Partido Progressista, é o partido do vice-prefeito. Como parlamentar, e com essa experiência que o senhor tem de oito anos ter coordenado um posto de saúde, qual a avaliação que o senhor faz da saúde hoje no município, das dificuldades que tem? Recentemente, nós tivemos várias manifestações de populares no PA do patronato e outros, né? As pessoas reclamando das enormes filas, do tempo enorme de espera para ter um atendimento. Qual a avaliação que o senhor faz desse um ano e meio da gestão municipal na área da saúde? Matheus, a saúde é muito complexa. Eu vivi isso por oito anos. E eu posso dizer com toda tranquilidade, com muita tranquilidade, que eu tinha uma expectativa me tornando vereador em relação a trabalhar pela saúde. Durante meus oito anos lá na Unidade de Saúde, eu nunca falei com o prefeito. Eu não precisava falar com o prefeito. Eu tinha autonomia, eu tinha conhecimento e eu tinha, na época, profissionais trabalhando dentro da Secretaria de Saúde comprometidos com a causa. Não todos. Não o que hoje não tenha. Sim. Não o que hoje não tenha. Mas a atividade parlamentar, ela priva também a gente de estar mais próximo. Por questões da política. Hoje o vereador entra numa secretaria, soa como se ele estivesse lá, e principalmente na Secretaria de Saúde, transparece, por todas essas questões que hoje vivem a política, que o vereador está lá para se beneficiar, para pedir. Então, assim, a atividade parlamentar, ela priva a gente até da proximidade, de saber, de ver como está funcionando integralmente hoje, dentro da Secretaria de Saúde. na minha época, eu participava. E eu posso dizer com toda tranquilidade, e a população que conheceu o nosso atendimento lá na Unidade de Saúde, Dom Antônio Reis, sabe o que eu estou dizendo. Eu tinha profundo conhecimento e conseguia agir em prol daquelas necessidades que realmente eu via, eu entendia, embora não sendo técnico, mas pela experiência adquirida, que realmente mereciam uma atenção especial. Quando houve essa mudança, mudou o governo, eu me tornei vereador, acabou havendo um certo distanciamento em relação a isso. Hoje, eu tinha a ideia, e por conhecer funcionários daquela época, que poderia sim realmente ser feito um trabalho melhor do que está acontecendo hoje. Mas o que houve? por questões da gestão, houve uma transformação no quadro, aquelas pessoas que eu entendia que realmente tinham que estar à frente coordenando setores, foram trocadas, não estou dizendo que as que estão hoje não têm competência, não têm condições, mas aquelas que estavam, eu conhecia e sabia do conhecimento e da capacidade. A gente sugeriu, a gente sugeriu ao prefeito que mantesse, que mantivesse na função aqueles que a gente entendia, a gente não foi ouvido. Isso é um dos fatores que eu entendo que a saúde poderia hoje estar melhor. eu acho que está muito aquém daquilo, da minha expectativa e com certeza da expectativa do nosso telespectador. O senhor acredita então que a gestão da saúde ela piorou comparada à gestão do último governo? Eu não sei se ela piorou, mas ela avançou muito pouco em função da expectativa criada através disso. em relação ao governo a ser da base não está me trazendo nenhuma oportunidade de agir favoravelmente. hoje eu me sinto com toda a sinceridade que não estou sendo ouvido naquilo que realmente eu poderia e posso contribuir. Contribuir com a gestão. Porque as nossas sugestões tanto minha como da colega vereadora Cida que é técnica da área até o presente momento em relação à saúde quase nada a gente foi ouvido. Vereador, entrando um pouco na questão mais aqui do legislativo o senhor juntamente com o vereador Valdir Oliveira e com o vereador Adelar Vargas o Bolinha o senhor compõe a comissão editorial da TV Câmara de Santa Maria público a TV Câmara vem no processo paulatino de investimentos para que vão culminar com a TV aberta que a expectativa é que até o final do ano início do ano que vem a TV Câmara já esteja no canal digital aberto canal 18 e para isso foi feita uma série de investimentos em equipamentos em pessoal para esse grande passo que a TV Câmara de Santa Maria está dando o que representa para o senhor fazer parte dessa comissão editorial e estar digamos assim mais na linha de frente dessas ações que vão gerar que estão gerando esse crescimento dessa TV legislativa olha Mateus eu acho que é o avanço da tecnologia é a atualização do que a gente não tem como fugir e com certeza muito importante essa transformação que logo logo nós teremos nas transmissões dos eventos aqui da Câmara mais qualidade para o nosso telespectador que hoje com todo o avanço geral em relação a qualidade de transmissões ele acaba ficando exigente como todo mundo e a TV Câmara não pode ficar para trás não poderia ficar para trás então isso é um projeto que eu sei que já tinha bem antes até da gente ser vereador e a gente por fazer parte hoje desta comissão editorial é um privilégio é um prazer estar atuando junto dessa transformação que com certeza só trará benefícios para tanto nós tanto para o desenvolvimento da casa como um todo tanto para o público que está do outro lado nos assistindo ou que precisa das informações do que acontece aqui realmente então com certeza muito bom o que vai acontecer e trará benefícios para todos nós tá certo vereador nós vamos seguir falando do seu mandato dos seus projetos das comissões que o senhor participa mas agora nós vamos fazer um breve intervalo não saia daí até o próximo bloco a democracia é um valor universal baseado na livre vontade dos povos de determinarem seus sistemas político econômico social e cultural embora as democracias partilhem traços comuns não é um modelo único para a democracia a democracia não pertence a nenhum país ou região a democracia só existe com a participação de todos 15 de setembro dia internacional da democracia justiça eleitoral a justiça da democracia você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito agora eles têm quatro anos pela frente para administrar a cidade o papel do eleitor não acaba no voto acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores cobre fiscalize participe a cidade é sua é de todos nós estamos retornando com o segundo bloco do retrato público no programa de hoje estamos conversando com o vereador Vanderlei Araújo vereador do PP o partido progressista vereador entrando um pouco agora no seu mandato nas ações do seu mandato que nem nós falamos anteriormente o senhor está no primeiro mandato como vereador o senhor tem alguns projetos de lei entre eles o senhor tem por exemplo um projeto que institui no âmbito do município de Santa Maria o janeiro branco mesmo da consciência pela saúde mental gostaria que o senhor explicasse um pouco mais dessa ação e de fato o que ela vai impactar para contribuir com a saúde do município esse projeto nós recebemos através de uma clínica de psicologia que veio até o nosso gabinete e nos apresentou ele nos sugeriu ele ele foi ao longo do Brasil dos municípios de todo o Brasil ele começou em Goiânia esse projeto na cidade não lembro agora qual cidade lá mas no estado de Goiás Goiânia a cidade de Goiânia na capital do estado isso aí e ele hoje já existe em vários municípios do Brasil e a gente entendeu sim que seria importante criar aqui no âmbito do nosso município esse mês que é o janeiro branco que é é um mês para tratar especificamente assim como tem o outubro rosa novembro azul o janeiro branco é para tratar da saúde mental dessa temática especificamente dessa temática específica o que que vai acontecer durante esse mês serão elaborados várias atividades relativas à saúde mental palestras entendeu consultas para a população aberto em praça pública entendeu o cidadão está caminhando lá no calçadão e daqui a pouco ele vai ter oportunidade de ali mesmo na praça Saldanha Marinho haverão ali profissionais de ter uma conversa porque esse mito que procurar um psicólogo procurar um psiquiatra é porque eu estou louco não isso não existe hoje uma das coisas mais devido a essa vida louca que nós temos essa correria do dia a dia exatamente a saúde mental ela faz parte da prevenção diária nossa da nossa nosso pensamento então o janeiro branco ele veio para isso entendeu para aproximar esses profissionais da população e ajudar quem sabe né quantas pessoas poderão neste momento neste mês ter a oportunidade de conversar com o profissional e perceber e entender que daqui a pouco uma terapia poderá melhorar o segmento da sua vida da sua família claro enfim então esse é o objetivo do janeiro branco claro o cérebro é um órgão que nem qualquer outro né então ele adoece também como qualquer outro órgão então é importante desmistificar e vencer essas barreiras até do preconceito com certeza só que há tempos atrás procurar um psicólogo ou procurar um psiquiatra ah, só vai procurar um psiquiatra quem está louco quem é louco quem tem um distúrbio mental acentuado não, isso não existe né isso é procurar um psicólogo hoje é como ir ao dentista claro né é como fazer um check-up normal exames normais a mente tem que ser tratada dessa forma porque ela é o que nos move né é através da mente que a gente consegue tudo mais né vereador o senhor também tem outros projetos como por exemplo que denomina de São Frei Pio o largo existente no parque Ipiranga né outro projeto que o senhor tem é que considera de utilidade pública municipal associação comunitária caras do bem para o nosso telespectador que muitas vezes né não não compreende muito o que representa um essa essa titulação de utilidade pública para uma associação o que isso impacta né no dia a dia da associação para melhorar de repente as ações desempenhadas né por esse colegiado a associação caras do bem ela é igual a tantas outras que existem no município e ela tem o cunho de lá promover é dentro do seu espaço atividades sociais campanha do agasalho campanha de alimentos é manter uma creche né com para atender as crianças atender as famílias é que que necessitam é deixar os seus filhos para poder ele trabalhar né e o caras do bem promove e exerce essa atividade há muito tempo né eu te confesso que eu sempre ouvia falar né do caras do bem sempre de bem então a 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 gente então sugeriu quem sabe transformasse essa essa instituição não que não tinha assim a me foge a palavra agora mas a gente tornou ela legal sim através dessa denominação de utilidade pública o caras do bem poderá poderá através de projetos receber verbas públicas por quê porque hoje o caras do bem preenche um espaço em que o poder público não consegue no caso uma creche entendeu dentro de um bairro né a gente sabe as carências que nós temos nessa parte social e sobrevive apenas com ajudas né ajudas da população em geral a comunidade exatamente a comunidade eles têm uma equipe só para buscar recursos buscar ajudas voluntárias né então através da utilidade pública eles também poderão receber através de projetos uma verba pública que vai qualificar e colaborar e tornar menos estressante essa coisa essa tensão porque eles eles para eles exercerem essa esse trabalho que eles fazem eles têm que pagar aluguel tem toda uma série de gastos eles têm que pagar aluguel eles têm que pagar luz eles têm que pagar água eles têm que ter um mínimo de estrutura eles precisam de lá ter camas para as crianças ter alimentação adequada porque são muitas crianças que lá estão de várias idades né eles precisam no mínimo existem pessoas voluntárias mas poxa vida né o mínimo de repente colaborar com uma passagem de ônibus para quem está lá colaborando espontaneamente então são essas coisas né e isso sobrevive somente através de ajudas particulares da comunidade então então o título de utilidade pública ele ele faz isso ele ele coloca a associação por no caso que nós estamos tratando especificamente caras do bem apta a receber recursos do município né através de um projeto evidentemente que são aí exigidos alguns pré-requisitos tem critério não é não é assim hoje eu vou criar uma uma instituição de ajuda e já posso requerer esse título não tem que ter um histórico tem que ter uma sede tem que ter responsáveis tem que ter um histórico das pessoas que 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 coordenam isso então existe uma série de pré-requisitos até porque o momento que você entra com um projeto desse aqui na Câmara de Vereadores ele é analisado na Comissão de Constituição e Justiça em outras comissões e vai a votação do plenário entendeu então se dentro se nesse espaço aí nessa tramitação houver situações que 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 possam haver que há possa impedir tranquilamente o projeto ele é rejeitado então só é concedido àqueles que realmente tem condições vereador o senhor também propôs um projeto e depois acabou retirando esse projeto um projeto que estabelece diretrizes a serem observadas pelos órgãos e pelas entidades da administração municipal direta e indireta nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos queria que o senhor dissesse assim por que o senhor retirou esse projeto e explicasse mais em que ele consiste o senhor pretende retomar ele colocar ele na pauta futuramente eu só quero Matheus fazer uma referência ao projeto do Largo do Frei Sampil e convidar a população que será inaugurado esse Largo agora em setembro me parece que dia 22 numa missa realizada que será realizada na igreja Nossa Senhora de Fátima que hoje vai ser inaugurado lá será colocado um busto do Frei Sampil que é um se tornou um santo da igreja católica pelas suas várias realizações dentro da muitos Padre Pio fez muito milagres em vida milagres milagres isso aí não conseguia a palavra milagres então tem toda uma história sobre isso também e que é poderá ter um conhecimento mais aprofundado das pessoas que quiserem então fica um convite aqui até para a nossa população que vai ser um evento muito bonito um evento religioso muito bonito em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima se não me falha se não me falha a memória dia 22 de setembro em relação a esse projeto eu não tenho assim ó eu recebi ele que não 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 a procuradoria da casa que deu parecer contrário esse projeto né nós estamos estudando ele novamente pra se tiver uma maneira de voltar de colocar em pauta novamente a gente vai fazer né é um projeto que trata da isenção de de taxas tipo de cartório todo cidadão que quiser porque hoje tudo que tu for fazer toda a documentação que oficial ela tem que passar pelo cartório claro e e absurdamente as taxas hoje eu acho um valor muito alto né então ele vem assim ó pra de repente ele viria pra beneficiar aquelas pessoas que tem dificuldade que compram um terreninho né que precisa registrar na prefeitura então todo o documento público relativo a aí tem uma série de determinações né mas a imóveis por exemplo isso um exemplo né não não é o caso de eu comprar um carro né um carro uma situação particular é o documento público né relativo ao município é o estado que precisa passar pelo cartório ele seria uma isenção né das taxas a gente não conseguiu avançar a procuradoria lá encontrou algum óbice lá e devolveu dizendo que não que não projeto não poderia ir adiante a gente está estudando né não descarto ainda a possibilidade da gente retornar ele em pauta aí quem sabe no ano que vem vereador o senhor participa de comissões especiais e participa de duas comissões permanentes a CCJ que é a comissão de constituição e justiça ética e decoro parlamentar e também o senhor participa da comissão de políticas públicas assuntos regionais e distritais queria que o senhor falasse um pouco das atividades que estão sendo realizadas por essas duas comissões A CCJ é aquela comissão em que é a porta de entrada de qualquer assunto projetos denúncias dentro da Câmara de Vereadores tudo que que for para a pauta for entrar em pauta na casa ele passa pela CCJ passa pelo crivo dos sete componentes da comissão então ali é feita uma avaliação do que realmente é uma avaliação da constitucionalidade não no mérito não no mérito dos projetos exatamente da legalidade da matéria da legalidade da matéria essa é a comissão essa é a CCJ é o trabalho da CCJ então ali é julgado ali é votado enfim essa situação já a comissão de serviços públicos ela é uma comissão que ela vai mais a campo né a gente é solicitado ou através da iniciativa de algum integrante diante dos problemas da cidade aonde tiver um problema que mereça e requeira de repente uma atenção especial alguma coisa que está lá há muito tempo e que não e que não consegue o município resolver a comissão de serviços públicos vai até esse local né para ser para ali visualizar ver em loco a situação e a partir daí então ela é a comissão que faz a ligação com o executivo faz essa intermediação exatamente convoca lá o secretário responsável daquela pauta e um ou dois ou alguma empresa né que acontece muito para ver aí a possibilidade da resolução daquele tema daquele problema lá que a população está a mercer exatamente vereador nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa né teremos vários assuntos para tratar do seu mandato mas infelizmente somos limitados pelo tempo mas antes de encerrar o programa eu queria fazer uma perspectiva do futuro assim qual a sua perspectiva assim daqui para frente desse um ano e meio para frente no seu mandato alguns projetos que o senhor pense em realizar em propor projetos projetos de sugestão projetos de lei aqui no legislativo como o senhor visualiza o seu futuro pretende concorrer à reeleição né queria que o senhor falasse objetivamente um pouco do futuro que o senhor visualiza como parlamentar Matheus em relação à reeleição eu penso no hoje a reeleição é como eu digo futuro a Deus pertence Deus é que sabe né eu não imaginava ser vereador eu estou aqui né vereador em relação a projetos nós estamos elaborando dois projetos na hora da saúde que eu acredito né tenho plena convicção que serão serão dois projetos de grande impacto são dois projetos que vem beneficiar tanto o homem como a mulher né eu não posso aqui nem devo detalhar mas esses projetos estão em construção entendeu a gente a gente está tratando a gente está tratando internamente no gabinete estamos tratando com profissionais da área da saúde né e muito em breve eles deverão entrar em pauta eu acredito tenho convicção que serão dois projetos de grande impacto em benefício da nossa população em relação à perspectiva e eu quero aqui aproveitar essa oportunidade te agradecer por isso agradecer a TV Câmara por esse espaço né que nos proporciona chegar mais próximo do nosso eleitor até porque eu tenho uma maneira diferente de trabalhar eu não tenho rede social eu não tenho facebook entendeu eu trabalho no silêncio entendeu eu vou a campo né e não crio situação eu só falo daquilo que eu tenho convicção e que eu posso o meu alcance né o meu trabalho é diferenciado junto com a minha assessoria e dentro disso nós precisamos vereadores do apoio da prefeitura hoje nós estamos encontrando muita dificuldade muita dificuldade então eu espero eu espero que as coisas mudem e rapidamente Santa Maria hoje precisa quando tinha eleição se falava que precisava de mudança Santa Maria hoje precisa continua precisando mais ainda de mudança nós precisamos mudar o rumo da nossa administração da nossa porque eu faço parte eu nunca me omiti disso eu faço parte do comando vamos dizer assim embora não tenha como falei no início esse poder de execução porque acredito eu que com todas as dificuldades que eu sei eu sei que tem o Brasil inteiro o estado está em dificuldade dentro das nossas casas nós estamos em dificuldade mas que com gestão com inteligência se pode fazer mais porque lá dentro na unidade da saúde com quase nada e com apoio dos meus colegas a gente fazia muito e a administração municipal é isso no meu entender existe dificuldades a parte financeira a gente sabe mas está faltando gestão está faltando inteligência e capacidade para realizações que podem ser feitas assim mesmo assim com a situação precária que nós vivemos hoje em relação a 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 financeira muita coisa muita coisa avançou muita coisa avançou não é só coisa ruim não entendeu mas a expectativa que nós temos é que precisa e que devemos e que temos condições de dar mais tá certo vereador muito obrigado mais uma vez viu é o senhor ter vindo ao estúdio da tv câmara e relatado várias ações né do do seu mandato e opiniões que o senhor tem sobre a política local o cenário atual da política local muito obrigado mais uma vez agradeço matéus agradeço a tv câmara né um bom dia a todos aí tá certo gostaríamos também de agradecer a toda a equipe da tv cama por esse trabalho coletivo e a você pela audiência muito obrigado e até o próximo retrato público tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti